Capítulo 6 Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. Então alguns fariseus perguntaram. Por que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. O Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado. Pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer a lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles. E por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada. Levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Eu pergunto a vocês. O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer desse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem. Estenda a mão. O homem estendeu a mão. E ela saiu. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Naquela ocasião Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu doze deles. E deu o nome de apóstolos a estes doze. Simão, em quem pôs o nome de Pedro e o seu irmão André. Tiago e João. Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Simão, o nacionalista. Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidon, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque deles saía um poder que curava todas as pessoas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse, Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas, ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Mas, eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão me deixe tirar esse cisco do seu olho se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros nem encolher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam? Senhor, senhor! E não fazem o que eu digo! Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que quando construiu uma casa cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela é como o homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa ela caiu logo e ficou totalmente destruída. E ficou totalmente destruída.